Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamar e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser respondendo os tag, então vocês sabem que eu gosto bastante de responder tag e até bom que vocês me conhecem melhor. Eu fui tagueada pela minha amiga Fabiana Araújo do canal Fabiana Araújo, vou deixar aqui o link dela do canal dela aqui para vocês, tá? Para vocês verem também as respostas dela da tag que ela respondeu e me tagueou, tá? Então a tag se chama Você Decide. Eu estou aqui com a colinha, né? Com as perguntinhas aqui no meu PC. Então são 21 perguntinhas e eu vou responder essas perguntinhas e eu espero muito que vocês gostem. Então bora lá para a primeira pergunta. Leite com café ou leite com chocolate? Gente, algumas de vocês já devem saber, eu detesto café, então prefiro leite com chocolate. 2. Chocolate preto ou chocolate branco? Nossa, cara, antigamente eu era muito viciada no chocolate preto, mas agora eu estou gostando muito do chocolate branco, mas acho que eu ainda prefiro o preto. 3. Sorvete ou coxinha? Sem dúvidas, coxinha. 4. Colorido ou preto e branco? Ai, gente, acho que eu prefiro preto e branco. Sou muito da preta, eu adoro preto, então sou mais preto e branco. 5. Séries ou filmes? Ai, eu acho que eu prefiro os filmes porque séries eu não tenho paciência de assistir até o final e tem várias séries que eu comecei e eu não terminei. Então, filmes. 6. Facebook ou Instagram? Eu prefiro, sem dúvidas nenhuma, o Instagram, né? Eu amo o Instagram. Facebook, eu não sou muito chegada, não. 7. Cachorro ou gato? Gato. Por mais que eu tenha uma cachorra em casa, eu prefiro o gato. E eu não só tenho o gato em casa porque meu marido não é muito chegada a gato, mas eu tenho o tulusco que fica com a minha mãe, mas ele é meu, né? Então, ele fica aqui lá e aqui lá. Então, gato. 8. Comer uma barata ou comer uma aranha? Ai, gente, um dos dois, né? Mas se for pra escolher, acho que eu prefiro comer uma aranha porque uma barata, aquele croque croque, não vai dar muito certo, né? 9. Cozinhar ou lavar louça? Com certeza cozinhar. Eu amo cozinhar, então lavar louça não é muito comigo, não. Mas temos que lavar. 10. Academia ou pote de sorvete? Agora sim eu escolho pote de sorvete porque a academia não é comigo. 9. 11. Mar ou rio? Mar. 12. Ter chulé ou ficar sem celular? Ai, gente, acho que eu prefiro ter chulé porque eu não consigo ficar sem telefone E um chulé é só você tacar um talco lá e rapidinho, ó, tu tá cheirosa. Então, sem celular de jeito nenhum. 13. Ataque de zumbi ou ataque de baratas gigantes? Ataque de zumbi, claro, eu amo zumbi, eu acho que não tem nada a ver ataque de zumbi, melhor que baratas gigantes, né? 14. Ficar sem espelho ou ficar sem perfume? Prefiro ficar sem perfume. Como eu sou alérgica, não é todo tipo de perfume, então nem sou tão chegada a perfume assim. Então, eu prefiro ficar sem o perfume. 15. Ficar sem escovar os dentes por um dia ou ficar sem tomar banho por um dia? Cara, eu prefiro ficar sem escovar dente porque sem escovar dente é só você chupar uma balinha e tal, aqueles negócios, né? Spray, cheiroso e tal, eu acho que já ajuda. Mas ficar sem banho, gente, eu não consigo ficar sem banho. Porque se eu dormir sem banho, eu não consigo dormir, eu acordo várias vezes de madrugada. Então, sem escovar dente até que vai. 16. Sentir ciúmes ou sentir saudades? Eu prefiro, acho que sentir ciúmes, por mais que ciúmes é bem pesado e tal, mas sentir saudade eu acho que é pior, a gente sofre mais. 17. Comer cebola crua ou comer alho cru? Eu prefiro comer o alho cru porque eu adoro o alho, então eu prefiro mil vezes o alho do que a cebola. 18. Ficar sem comer um dia ou ficar sem beber água por um dia? Cara, essa eu prefiro ficar sem beber água porque eu não sou muito de beber água e eu já sou de comer bastante. Então, sem ficar sem beber água por um dia, pra mim, ó, tiro de letra. 19. Colocar um pírcer na língua ou fazer uma tatuagem? Eu não tenho nem tatuagem nem pírcer, nem só tenho o segundo furo aqui na orelha. Mas pírcer na língua eu não tenho coragem não. Até que a tatuagem, fazer uma coisa pequenininha que eu sou louca pra fazer, não tenho muita coragem, eu acho que dá pra fazer, mas pírcer na língua não. 20. Cair em público ou peidar alto em público? Cara, acho que eu prefiro cair em público, né? Porque peidar, gente... É, eu acho que eu prefiro mais é cair ao público, tá? Que aí você cai lá, todo mundo ri e... Tá, 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 acabou. Acabou. Agora, peidar não é uma coisa, assim, muito legal. Tá, 21. E última, acabar o YouTube ou acabar com o WhatsApp? Sem lógicas do WhatsApp. O WhatsApp, assim, eu vou morrer, claro, né? Lógico. Mas, gente, o YouTube nunca... Não dá, gente. O YouTube é minha vida, né? Eu... Vou viver de quê? É, não, o YouTube. Eu prefiro mil vezes o YouTube do que o WhatsApp. O WhatsApp, a gente volta de novo a conversar pelo Facebook, tem o privado do Instagram, né? Tem outras coisas aí pra gente conversar, cara. O YouTube não pode acabar. Nunca. Bom, gente, as perguntinhas foi essa. E agora eu vou taguear também uma amiga, que é a Tainara, do canal Pincel Vermelho, tá? Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês lá conferirem o vídeo dela depois também, tá bom? Então, amiga, eu vou te taguear pra ver as suas respostinhas. E eu tô mega curiosa, tá? Fabi, minha amiga, um beijo pra você. Muito obrigada por lembrar de mim dessa tag. Eu amei, tá? E é isso, gente. Agora a Tata vai ficando por aqui, tá? Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!